Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu vim falar pra vocês de alguns livros que vão ganhar adaptações pros cinemas ou pras séries de TV. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todo mundo que tá me apoiando, comprando então a minha antologia Vidas na Noite. Ela entrou ontem em pré-venda e graças ao apoio de vocês, ela tá entre os 10 e-books mais vendidos da Amazon. Gente, isso é surreal pra mim. Muito, muito, muito obrigada. É uma antologia formada pra 5 contos, né, pra quem não sabe, cada um de um gênero diferente. Vai ficar em pré-venda até dia 31 de julho pelo preço especial de R$1,99. Então se você quiser aproveitar esse precinho, quiser garantir sua antologia, link tá aqui embaixo no box de informações. Tô deixando também link pra você saber um pouco mais sobre ela. Nas últimas semanas a gente recebeu algumas notícias bem bombásticas em termos de adaptações literárias. E eu acabei reunindo essas e algumas outras que já tinham sido divulgadas. A notícia mais recente, que pra mim foi a mais bombástica, é que O Segredo de Emma Corrigan, da Sophie Kinsella, finalmente vai ganhar filme. Desde 2006 estão sendo negociadas as produções, né, pra esse filme. Tanto que quem tem essa edição roxinha que eu tô deixando aqui pra vocês, sabe que na aba do livro tá falando que o livro ganharia, né, uma versão pra cinema, que a Kate Hudson estrelaria, né, a Emma, né, na adaptação. Só que já passou tanto tempo desde então, não tínhamos falado mais nada, que enfim, né, eu já nem esperava mais o filme. E quando eu recebi essa notícia essa semana, só faltou dar pulinhos, né, de alegria. Quem vai fazer a Emma, então, agora é a Alexandra Dadário, que é quem fez também a Annabeth em Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Pra quem não sabe, esse aqui é o meu tiquilite favorito, meu livro favorito da Sophie Kinsella, que é a minha autora de tiquilites favorita. E o livro é super divertido, uma delícia de leitura e eu já não vejo a hora de ver o filme. Ainda não tem data, né, de previsão. Vou torcer, então, pra que chegue o mais rápido possível e que dessa vez, de fato, chegue. E que a gente não espere, então, mais 12 anos pra ter uma nova notícia sobre o filme. Mas agora, o que tudo indica, realmente vai. A outra notícia que deixou os fãs empolvorosa é que a Shonda Rhimes, produtora de séries como Grey's Anatomy, Scandal, How to Get Away with a Murder, vai produzir, então, uma série pra Netflix de Os Bridgertons, da Julia Quinn. Também ainda não tem data, né, de estreia, não tem muitas informações além dessas de que ela é que vai produzir. E que quem vai dirigir vai ser o mesmo, né, diretor de Scandal. Mas também já tô muito empolgada com a notícia. Os Bridgertons, então, é uma série formada por oito livros, mais um nono, que é um spin-off, que vai conter um epílogo de cada um dos outros oito livros. Cada um dos livros vai focar em um casal diferente, formado, então, por um dos integrantes da família Bridgerton e seu respectivo par. E já tô aqui me perguntando se cada temporada vai focar em um irmão, como nos livros, ou se vai misturar, né, os acontecimentos dos livros e deixar tudo ali mais ou menos no mesmo contexto. Porque também é assim, né? Conforme a gente vai lendo os livros, a gente vai vendo que tem cenas, tem acontecimentos que são simultâneos, mesmo que cada um seja retratado num diferente livro. E ao mesmo tempo a gente tem uma progressão do tempo, né? Outro livro que também vai ganhar uma adaptação pros cinemas é o Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven. Também é um livro que eu amo. Na verdade, essa notícia já foi divulgada desde o ano passado. Por exemplo, desde o ano passado, a Elle Fanning, que é irmã da Dakota Fanning, e já fez filmes como A Malévola e tal, ela já tá escalada pro papel principal da Violet. Só que o que trouxe novidade essa semana é que finalmente foi escalado o ator pra fazer o Finch, que é o outro protagonista. E quem vai fazer é o Justin Smith, que é o mesmo ator que tá fazendo agora o Justin em Todo Dia, do David Levitan. Por Lugares Incríveis é uma história que me emocionou demais. Ele é um young adult que vai tratar de assuntos bastante delicados. Ele vai falar de transtornos mentais, vai falar da questão do suicídio. E o outro filme que foi também anunciado esse ano, que vai ser produzido, também é de um livro que foi lançado esse ano, e foi uma das minhas melhores leituras de 2018 até agora. É o A Mulher na Janela, do AJ Finn. Então a gente já tem a notícia, basicamente logo depois que a Arqueiro lançou o livro aqui, a gente já tinha a notícia de que o filme ia ser produzido. De todos esses que eu falei, esse é o único que tem já uma previsão de lançamento. Por enquanto ele tá previsto pra outubro de 2019. Vamos torcer pra essa data realmente se concretizar. A Mulher na Janela, então, ele é um thriller psicológico, que ele vai falar, então, de uma mulher que ela vive reclusa, ela não consegue sair de casa após acontecimentos que a traumatizaram. E a gente não sabe, quando a gente começa a leitura, que acontecimentos foram esses. É no desenrolar da trama que a gente vai descobrindo mais sobre essa mulher. E acontece que essa mulher, ela vê algo através da janela dela, ela vê um crime acontecendo na casa da frente. E quando ela avisa a polícia, tudo indica que esse crime nunca aconteceu e que ela é que tá delirando. A Amy Adams é que tá escalada pra fazer o papel principal. A última notícia que foi divulgada, então, é que a Julianne Moore também tá escalada pro filme. Eu não vi ainda pra qual personagem. Mas, de qualquer maneira, tanto ela quanto a Amy Adams são atrizes incríveis. Então, a gente já tem aí um elenco de peso sendo formado pra um livro que também tem uma história que é sensacional. Contem pra mim aqui nos comentários quais desses livros vocês já leram e gostam. Pra quais adaptações vocês estão torcendo, estão ansiosos, né, pra assistir. Falem também de outras adaptações que vocês estão aguardando. Também ouviu que tiveram notícias recentes sobre a série Rush Rush, mas como é uma série que eu nunca li, eu também nem fui muito atrás. Mas falem aqui nos comentários que eu também quero saber as adaptações que vocês estão aguardando. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida que isso ajuda muito na divulgação. Se você é novo por aqui, aproveite pra se inscrever, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Participe da promoção de 7 anos que tá rolando esse mês aqui no canal. E me acompanhe também pelas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos e até amanhã!